Fala pessoal, beleza? Metubala com vocês, trazendo mais um vídeo para o canal. E no vídeo de hoje, vou trazer mais uma dica aqui de Nyo. Então, bora lá! O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Maria está em algum lugar. Maria quer dizer que você quer ir para o seu filho. Você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. Eu sou um pai de Seikgahara. Bom pessoal, a dica de hoje aí é como derrotar Sanada Yukimura, que é esse cara aí. Ele tem dois ataques elementais, que é o de fogo e o de vento, um espírito guardião de cada. Então no decorrer da batalha ele vai utilizar os dois especiais, então tomem cuidado. O que eu utilizei aqui? Utilizei o talismã do enfraquecimento para baixarem um pouco o poder de ataque dele. E também utilizei a magia preguiça em conjunto com o Nekomata, que é aquele gato lá, espírito guardião do gato, do Rator e Ranzo, certo? Então utilizei ele também aqui no combate. Ele ajudou bastante porque é garantido que você vai dar o dano elétrico no personagem assim que você usa o talismã do espírito guardião do Nekomata. É bem forte o dano de raio que ele dá e juntamente com a magia preguiça, o inimigo fica bem lento. Então toda oportunidade você dá a volta aí no inimigo e dá o ataque aí mais forte que você tiver. Aqui no caso estou dando o ataque da Odashi, que é a estocada com o triângulo, então dou o ataque com o quadrado e em sequência aperto o triângulo aí. Ele dá dois cortes no inimigo aí. Esse ataque dá bastante dano na postura alta, então ajuda bastante no combate. Agora ele está utilizando aí o ataque de vento. E foi essa a estratégia que eu utilizei aqui nesse boss. Se o vídeo ajudar você de alguma forma, deixe seu gostei e se não for inscrito, se inscreva para acompanhar os próximos vídeos. Então segue o vídeo aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Tchau.